Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite a todos também aí no Brasil, boa tarde a todos aqui na Colômbia. Estamos aqui com mais um Zoom hoje. O tema é o que é o despertar, como é esse despertar da nova consciência. Sou Roberta Aranha, estou aqui em Cali, no portal dimensional El Éden, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo nesse domingo. Tia. Sim, buenas tardes, sou Tia Duque, Maria Lucia Duque, estou em Bogotá, também em Colômbia. Estamos aqui reunidas com Roberta para um Zoom mais todos os domingos a las 5 e 30 de la tarde hora de Colombia, 19 e 30 hora de Brasil, e os jueves a las 7 de la noite en hora de Colombia, 21 horas hora de Brasil. Tocando temas diferentes sobre o despertar da consciência, sobre o trabalho interior, e estamos muito felizes, já levamos vários meses fazendo este trabalho. Estamos em vivo por Instagram, por Facebook, aqui por Zoom, sempre dispostos como a tratar de aclarar um pouco de acordo com a experiência que temos, mas também, Roberta, enfocándonos na metodologia cuántica do Maestro Juan de la Luz, que nos permite ter acesso a informações directas de niveis de consciência, que nos permitem falar não desde a teoría, mas desde a experiência que nós temos tenido a través de degustar de nossa essência, continuando. Sim, a tia está nos explicando que estamos aqui falando sobre esse despertar de consciência, mas através da metodologia cuántica do Maestro Juan de la Luz, que participamos já há bastante tempo, eu há 12 anos, a tia também há 11 anos, mais ou menos. Então, a partir da nossa experiência, dentro dessa metodologia, dentro dessas imersões quânticas, nos coaches com o mestre, nos trabalhos que fazemos através das massagens, dos mapas astrais, tarô quântico, de todas essas ferramentas que nos permitem acessar essa informação divina através de uma conexão elevada de consciência, uma vibração no corpo físico mesmo, porque o Mestre Juan de la Luz tem um dom de nos levar a um estado de consciência onde a nossa frequência é amor, apenas amor. Então, desde esse lugar em nós, que é dentro do nosso coração, é um mergulho interno no nosso vazio, ou seja, no lugar onde nada somos e tudo sentimos. Então, a partir deste lugar, estando presente, ou seja, desperto para a nossa existência, podemos, então, começar a observar como a nossa vida, as nossas circunstâncias estão, e como estamos interagindo com essas situações em nossas vidas, através desse olhar mais elevado, mais sutil. Exato. Vibrar, compreender o que é despertar. Hoje em dia, se fala muito do despertar de consciência, e muitas vezes nos perguntam, é que acaso estou dormindo? Sim, estou despertar de consciência, então, por isso hoje escolhimos este tema para poder entrar, temos muito por abordar em esta pequena frase, despertar de consciência, que é despertar. Então, para poder falar de despertar, temos que compreender que estamos dormidos. Então, o que significa este dormido e este despierto, quando se supone que dia a dia, quando abro meus olhos e estou atuando, pois estou desperta. Então, aqui vamos começar a tocar com temas muito sutis, que se estamos desde o coração, não desde a nossa mente, vai ser muito mais fácil. Porque quando estamos dormidos, nós começamos, creemos, primeiro, não nos damos conta que somos uma essência, ou seja, que somos um estado de luz e de amor eterno, que não morre, então, se não morre, não tem medo a morir, porque não vai morir, que não lhe afeta nada, que é cheio de gozo, capacidade criadora, que é o vacio cuántico. Então, estar dormido é não darnos conta disso, e sim creer que somos o que todo o tempo nos dizemos que somos, que somos esta personalidade, em meu caso, sou chia e tenho tal edad. Então, isto é uma máscara, mas quando eu não estou desperta, eu não posso compreender isto, quando eu não tenho degustado ainda esse nível de consciência que estava falando Roberta, de que somos amor, um nível de consciência sutil, expandido e eterno, então, seguimos creyendo e luchando por este ego, protegendo esta personalidade. Se queres, ve traduciendo, Roberta. Sim, o que te está explicando é isso. Como vamos ter compreensão do que é estar desperto? Porque muitas vezes pensamos, nossa, mas como estar desperto se eu estou acordado, se eu estou aqui, presente nesse lugar, então, não conseguem muitas vezes compreender qual é o sentido dessa palavra desperto. Estamos falando do despertar de uma nova consciência, de um novo estado de consciência, onde não vamos estar olhando o mundo apenas dessa perspectiva egóica, ou seja, o que é o ego? O ego é essa máscara, essa persona que eu criei para estar aqui nesse plano, então, desde que eu nasci, os meus pais, a minha cultura, o lugar, a língua, todas essas circunstâncias me fizeram aprender que eu sou essa pessoa, que eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, uma família, e aí eu vou criando toda essa personalidade em cima desses aprendizados naturais da vida, claro, mas que são muito a partir daquilo que os outros esperam de mim, daquilo que eu acredito que eu devo ser, e não daquilo que eu realmente sou, desde o meu coração, desde a minha essência. Então, o que acontece? Muitas vezes, tem muitas pessoas que são tão sensíveis, porque uma criança tem essa consciência, ou seja, uma criança até os sete anos, ela ainda está nesse estado entre a essência e a personalidade, porque ela não criou completamente a personalidade, a partir dos sete anos é que essa personalidade já está formada, Então, ela ainda está ali, ela brinca, ela joga, ela inventa, ela é criativa, ela não tem uma identidade completa como ela é exatamente, ela vai, aos poucos, entrando, mergulhando nessa máscara da pessoa. Mas, algumas, alguns seres, apesar de construir essa máscara, não se encaixam completamente nela. Acabam, muitas vezes, ficando destonantes aí, não entram muito nessa sintonia dessa máscara completamente, e acabam sofrendo com isso. E outras não, estão ali e acham que cada vez mais fortalecem essa máscara. E o que acontece quando nós estamos nessa máscara? Nós entramos num sistema, num sistema coletivo, que hoje nós conhecemos como Matrix, onde as pessoas agem, querem as coisas, querem obter coisas, são competitivas, mas tem vários níveis, esse sistema trabalha de várias formas, e, muitas vezes, não conseguimos nos dar conta que nós não somos essa personalidade. Nós somos um ser de luz, um ser muito mais amplo, muito mais perceptível e sutil que esta personalidade limitada que aprendemos ser. Sim. Sim, é interessante. A personalidade, como se vai formando a personalidade, tudo isso tem um processo, mas aqui o mais... O sea, este niño que nasce e que tudo é brilhante e que se maravilha com tudo, começa a receber uma informação externa, porque a nossa personalidade quase que é construída por o entorno em que vivemos, e começam a auto... Ou seja, começam a etiquetar-nos de que somos isto ou devemos fazer isto ou outro, e começa a surgir a informação de medo. Ou seja, falar como se compõe a personalidade é uma coisa muito extensa, mas há algo bem interessante, Roberta, que é importante entender, é essa sensação que tem este ego, ou esta máscara, ou este disfraz, que tem a energia eterna que é a nossa esência, ou seja, se coloca este disfraz para poderse presentar ante os demais. Pero esta personalidade é um instrumento de a essência, mas isso nós não sabemos até que nos o dizem. Pode que nos sintamos, pode que há algo dentro que nos dize algo, mas é tão forte a informação do entorno que nos vai cargando de medo. Ou seja, uma das coisas que mais nos alejam, que mais nos adormecen e que nos mantienen dormidos, é o medo. E o medo fundamental é o medo de deixar de ser. Porque se eu não faço tudo o que me dizem, me vou morir, ou me vão rechazar, ou não vou receber o amor, então começo a proteger esta personalidade. E não me permito ser o que sou porque nem sequer sei que posso ser. Então, nem sequer sei que sou. Eu sou o que me disseram que sou. E quando me dizem, quem realmente eres tu? Então, o que acontece com o despertar? Queria explicar isso? Sim, isso que eu vou tentar. O que você está falando é bem bonito, né? Porque somos essa essência, em verdade, somos um ser de luz que estamos aqui no corpo físico e criando, né? Criamos essa personalidade para estarmos aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes, o medo que é essa energia de não ser, que também os nossos pais, o nosso entorno, a nossa sociedade cobra, né? Que sejamos quem somos ou aquilo que nos ensinaram a ser. Você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Então, todas essas cobranças e o medo de não fazer as coisas direito, de não atender a esse chamado ou fazer exatamente aquilo que nós imaginamos que essa sociedade à nossa volta vai gostar que nós façamos, não muitas vezes porque gostamos de fazer, mas muitas vezes fazemos para nos sentir reconhecidos, né? Porque se não, como assim? Não vou ser aquilo que eu sou? Então, existe aí um medo de não saber, né? Ou de morrer, né? O medo mesmo de não ser. Quando, na verdade, o mais fácil é não ter medo de nada porque não preciso fazer nada por nada nem por ninguém. Apenas ser aquilo que eu sou de uma forma mais livre, mais solta, mais fluida. E muitas vezes acabamos tentando nos encaixar nesta personalidade e limitar esta energia que temos, essencial, né? A essa personalidade, não por amor, mas por medo. E é isso que realmente não é uma coisa positiva. Então, o despertar, a partir daí, é essencial quando a pessoa não se encaixa. Existem outras pessoas, não, que elas estão aí nessa personalidade e nem sabem e nem se dão conta de que, na verdade, existe uma essência e nem acreditam nisso. Muitas vezes. Isso é verdade, Roberta. E aí, uma coisa importante, é... Há teoria. Eu recebia, por exemplo, em minha experiência personal com o despertar de consciência, eu comecei a receber informação antes de conhecer o método do Maestro Juan de la Luz. e tinha a informação e fiz práticas, estive na Índia, estive vivendo em um monastério budista maravilhoso, tive uma informação, um tesouro de informação, onde me explicavam que realmente éramos, esse nível, esse vacio cuántico, mas era intelectual. Então, eu estava em minha mente, mas eu seguia assim inconscientemente, ou seja, eu não estava desperta, mas tinha a informação. Então, que significava isso? que tudo estava aqui em minha mente e eu me observava e seguia sofrendo. Observava e havia uma série de perguntas que eu me fazia e que não podia sair de aí a pesar de que sabia que, em teoria, era esse vacio cuántico, esse espaço amoroso, ilimitado, sem limite, que não tinha por que morir, ausente de medo, e eu tinha medo, todo o tempo medo. Então, era muito interessante, porque eu comecei a observar honestamente, e me dava conta como não podia detener meus patrones automáticos, que reaccionava automáticamente e as experiências se repetiam e eu pensei, mas que passa? E então, estava buscando reconocimento ou buscando placer, evitando o dolor, evitando o rechazo, evitando que me fueran a agredir, evitando que me, morirme, tinha medo da enfermidade, estava buscando como, como placeres para poder ser feliz, todo o normal, me lhe ensinava, ou seja, sempre buscando afuera, e também me dava conta como me juzgava a mim mesma, e como juzgava a os demais, porque era o que me habían ensinado, e buscando todo desde a minha mente, ou seja, vivia a minha vida desde a minha mente sem saberlo, até que entro na imersão, a minha iniciação, e o primeiro que veo é, sinto este amor ilimitado que havia nesta experiência, mas quando regreso, não posso creer, ou seja, a minha mente não lograva integrar essa informação, então, isto é um processo, o processo de despertar primeiro, como estávamos falando agora, Roberta, o mais importante primeiro é darnos conta, darnos conta que, que não estamos, honestamente, que estamos repitindo patrones, que estamos buscando, que temos medo, que temos, estamos buscando aceitação, o que sabemos que não deveríamos, coisas desde pequena, transcendentes, mas, apesar de buscar essas coisas transcendentes, através de religião, através de cursos, através de várias coisas, eu sabia que, na verdade, eu não tinha essa consciência, eu não tinha isso, de que eu era algo além dessa personalidade que eu tinha, era uma, essa, esse salto, né, que você alcança quando você faz a imersão quântica e que você entra num estado de consciência onde você pode se ver, né, e ver que você continua sendo você, mas, existe uma diferença muito grande entre essa personalidade e essa essência, porque essa energia de essência amorosa, ela é expansiva, ela é compreensiva, ela tem uma sabedoria, ela se conecta com outras, outras dimensões de consciência, então, é, é muito difícil desde esse lugar você compreender o despertar, eu lembro que eu lia muito, as pessoas falavam muito do despertar da nova consciência, de estar presente, isso na minha mente era como se, era, o conhecimento ali, tá, ah, que lindo, despertar, estar presente, achava bonita, mas eu não conseguia entender, não conseguia compreender como era, mas eu estou aqui, estou presente, mas como é isso? Então, eu até me achava burra, falava, acho que eu sou meio burra, não é possível, que coisa estranha, então, assim, lia, lia muito, sempre, nada me satisfazia, né, esotericamente falando, porque eu estudava astrologia, estudava tarô, estudava todas essas questões super profundas, mas eu não conseguia integrar isso de uma forma ampla, expansiva, acho que essa que é a verdade. Então, quando eu fui, fiz a imersão quântica com o mestre Vandela Luz, e que eu saí desse estado de consciência mental, desse conhecimento, onde todas essas ferramentas estavam ali, essas informações encaixadinhas em suas gavetas, eu já tinha visto, já sabia, já tinha ouvido falar, mas não havia integrado. Quando eu entro nesse lugar, é como se todas essas informações eram uma grande biblioteca, eu lembro que era uma grande biblioteca, que se encaixavam, então as conexões começavam a ser feitas. O que acontece? O despertar é quando você se conecta a um outro plano e dimensão de consciência. É quando você se reconecta, quando você entra num lugar de tanta sutileza e amor que todas essas informações e esses conhecimentos que você tem até agora começam a fazer sentido. Sim. Despertar. Despertar é conectar-se de todo este jogo, de lo que se chama Matrix, darnos cuenta de que estamos programados e se nos damos cuenta, só podermos dar conta já nos permite elegir jogar ou não jogar o jogo. Se não nos damos conta, estamos em automático jogando um jogo que nós não temos escolhido. Exatamente. Às vezes, você não necessariamente passa por essa experiência de uma forma positiva. Tem pessoas que sofrem um acidente, entram num estado, já vi pessoas que às vezes ficam, tem um problema grave de saúde e aí mudam a vida, começam a olhar o mundo de outra maneira. Só que você vai fazer isso desde a dor, você não vai fazer isso a partir desse amor que você é. que você vai estar nessa energia sua desperto, mas também com mais medo ainda de morrer. Porque, ah não, eu estou tendo uma nova oportunidade, então vou olhar para isso de outra forma. Então, o processo do mestre Rondre La Luz, ele nos dá essa possibilidade de fazer esse mergulho, de compreender com muita profundidade o que é estar desperto, como é estar desperto. Porque não basta apenas nós entrarmos nessa nova consciência, nós podemos vibrar numa nova consciência, começar a olhar o mundo a partir de uma nova consciência, mas como atuar nesse mundo a partir dessa nova consciência? Então, é muito falar desse despertar hoje é começar primeiro a identificar o que me faz estar dormindo, o que me faz não estar desperto. Então, já é um passo para esse despertar. É assim, como veíamos, é primeiro dar-nos conta de que, dar-nos conta do que está passando, estar atentos, observar-nos, o processo como explica Roberta, o processo do maestro Juan de la Luz, através das inmersões cuánticas, nós podemos sentir isso que nos tratam de explicar que é inexplicável, porque vai mais além dos conceitos, ou seja, como podemos conceptualizar algo que é inconceptualizável, que é o amor, o estado de consciência, o despertar de consciência, não tem códigos, não tem etiquetas. Então, o que acontece? Nós entramos a esta inmersão, entramos a este processo, e começamos a despertar nossa consciência, começamos a darnos conta que somos muito mais, mas no dia a dia, seguimos actuando de maneira inconsciente. Então, aqui vem todo um processo onde podemos estar atentos com muito amor para observarmos sem juzgarnos, ou seja, começar com o primeiro é o juzgar. Quando eu juzgo algo, é que eu considero que está bem ou mal, e desde este estado cuántico de nosso despertar, não há nada que este errado, começando por nós, mas nós, o primeiro que fazemos é juzgarnos, intolerância, eu todo estou fazendo mal, estou triste, não estou feliz, então, sempre estamos buscando algo em vez de parar, como é, como é, o estar despierto é estar, estar, estar aqui e agora, poder lograr ser, ser, não temos que chegar a ser algo diferente a o que já somos, porque ao começo temos que quitarnos e quitarnos coisas e se nos olvida ser, que é o que nos enseña o maestro, buscamos afuera aprobación, buscamos afuera, ou seja, há vários, há vários ingredientes, ou há várias herramientas que nos permiten ajudarnos a mantenernos despiertos. sim, quando, e é, não, pode continuar, sim, e é, por exemplo, quando estamos juzgando, estamos desde, desde a separação, não nos sentimos em uma totalidade, juzgar, considerar algo bom ou mal, ou, já não nos, nos está sacando de nosso estado ilimitado de consciência, esse é um jogo do estar dormido, que é um jogo do ego, então, se nós nos damos conta, sencillamente paramos, e podemos soltar, e, muitas vezes, deixamos de juzgar afuera, pero começamos a juzgarnos a nós, e é pior, se queres, explica, tranquilo. sim, isso que a Tia está falando, às vezes, para começarmos a observar, né, se estamos despertos ou não, são padrões de comportamentos que acabamos tendo, a partir da personalidade, porque a personalidade, ela vive numa energia de medo, de repetição, né, o tempo todo, ela repete padrão, então, quando nós conseguimos não estar aí nos julgando ou julgando aos outros, ou seja, olhando o mundo lá fora, e só de você olhar e já começar a criticar esse mundo, você já está no seu ego, porque o ego critica, a essência nunca, jamais, para a essência tudo é perfeito, tudo é uma oportunidade, ela observa apenas, e se corresponde ou não, o ego não, o ego ele rechaça, ou seja, ele muitas vezes, tem uma questão que é, está o tempo todo assim, reagindo, reacionando as coisas, né, então, essa reação que a gente tem em relação ao que está acontecendo, isso já é um grande indício de que você não está presente no mundo, que você está no seu ego, nessa personalidade, e não na sua essência, porque a essência, ao invés de ficar reagindo às coisas, ela observa e integra o que está acontecendo à própria energia dela, que é diferente. Então, aqui, uma das coisas seria a gente conseguir examinar com honestidade, olhar bem para a gente e ver se a gente ainda está vibrando ou atuando nesses padrões repetitivos o tempo todo, sabe? Às vezes, a gente fala, nossa, mas acontecendo de novo isso comigo, mas acontecendo isso de novo comigo. Então, peraí, se está acontecendo toda vez com você, o problema não são os outros, o problema é você. Então, ter essa, é uma sutileza para poder começar a perceber que tem algo que não está bem. Então, e aí, você também ter essa capacidade de você mesmo se observar. Quando você começa a ter isso, você começa a despertar. Isso é verdade. E isso que falas de observar, há algo, há duas frases que fala muito o mestre, Juan. Uma, é o observador detrás da ventana e outra, a imagem no espelho. Eu quisiera tocar um pouco da imagem no espelho, que é o que está falando Roberta, e agora falamos do observador detrás da ventana. porque essa parte da imagem detrás do espelho me dava voltas. E é muito clara quando começamos a sair de nós mesmos e observamos, por exemplo, quando estamos mirando nos no espelho, que é o que fazemos uma pessoa dormida que faz quando estamos dormidos. Nós nos miramos uma imagem no espelho e queremos mudar a imagem do espelho, modificando a imagem do espelho. Então, assim é a nossa realidade. A nossa realidade é um espelho do que somos nós. 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 Isso é super profundo e isso se pode, se nós estamos em esta conexão, nos podemos dar conta que todo este entorno no que vivimos é uma imagem que nos está refletindo a nós. Se nós estamos lá, não temos que reaccionar com o espelho, com a imagem do espelho. Nós observamos o que há dentro de mim e o espelho é o reflexo do que eu estou generando. O reflexo. Se acontece algo afuera que não me gusta, eu olho para dentro que é o mais bonito ou o mais... Bom, uma das coisas poderosas que tem esta ferramenta é que nos permite voltear a mirada. Uma pessoa dormida é uma pessoa que mira para fora e não é capaz de olhar para dentro. Este processo com a guia do maestro nos voltea a mirada deste espejo e diz, bom, o que se refleja neste espejo está aqui. Aqui eu posso mudar, mudar e posso fazer que o que se refleja seja se quero fazer algo especial. Não afuera, mas dentro. se quiser explica, Roberta. Sim, o que a Ti está nos falando é muito lindo, essa parte de olhar, na verdade, tudo o que acontece fora de nós acontece antes dentro de nós. Então, o nosso mundo, estamos num mundo de terceira dimensão, um mundo de projeções, então, tudo o que passa, as pessoas que se relacionam com a gente, tem tudo a ver com o que nós estamos vibrando e com aquilo que estamos criando dentro de nós mesmos, dentro dos nossos corações. Então, podemos fazer uma analogia com um espelho. Quando olhamos para um espelho, vemos o que? A nossa imagem refletida aí. E, às vezes, queremos mudar as pessoas, ou seja, mudar esse cenário e tudo isso que está acontecendo em volta da gente. se a gente fizer essa analogia com o espelho, como que eu vou mudar a imagem do espelho se eu não mudar a mim mesma? Porque se a imagem que eu vejo refletida no espelho é a minha imagem, eu só posso mudar essa imagem se eu transformar a mim mesma. Então, é assim que acontece nesse mundo. Quando estamos despertos, estamos observando este mundo lá ali fora, esse espelho de nós, e quando queremos mudar isso, mudar essas circunstâncias, voltamos a nossa energia para nós mesmos para observar que isso que estamos refletindo é aquilo que está dentro de nós. E se não gostamos, em vez de julgar, em vez de criticar, vamos curar esta mesma energia que vemos fora dentro de nós. E é isso que o mestre nos proporciona, fazer com que nós possamos tomar conta, ou seja, conduzir a nossa energia de uma forma positiva que está acontecendo fora, é um reflexão, isso é um golpe para a mente, é um golpe para o ego, e nesse estado, nesse momento, nós precisamos uma ferramenta como o que faz a inmersão cuántica, nos permite compreender desde um nível de consciência elevado, ou seja, não compreender desde a nossa mente, porque a nível racional, desde a nossa mente, o que acontece afuera está sucedendo afuera. Recuerdo quando me disseram isto, eu tinha problemas com o papá de meus filhos e me disseram que isso tinha que ver comigo, mas se é que o malo é ele, não sou eu, como assim? Não lograva elaborar, porque eu me sentia separada, como dizia Roberta, me sentia vítima, e como assim, como assim que eu, que eu estou generando isto, e quando tratava de voltearlo, então, eu me sentia culpable, então, era um jogo que não era desde um nível de consciência, que é o despertar, que é o darnos conta do amor, darnos conta da essa vibração especial que o contiene todo e está de maneira perfecta. Então, se há julgamento, se há juícios de valor, se há medo, auto-observar-se ou mirar-se como a totalidade, não há como. Então, aqui, o que faz este processo com o maestro Juan, é que primeiro me leva a sentir, a sentir o que sou, a despertar o que sou, despertar-se realmente, não teorizar-se, mas permitir que aflore, e se uno logra compartilhar um pouco com o maestro, um pode dar-se conta como uma personalidade pode ser um instrumento de uma essência, porque todos em nosso alrededor vemos cotidianamente como todos defiendem, ou seja, nossos padres, nossos irmãos, os parientes, os professores, defiendem a personalidade, buscam o reconhecimento, buscam o amor afuera. Quando um começa a compartilhar com pessoas que estão em um processo de despertar ou seres despiertos como o maestro Juan, você começa a dar-se conta de como se joga com uma personalidade, como ele utiliza sua personalidade como instrumento, como umas vezes é uma coisa, outras vezes é outra, outras vezes é outra, e ele permanece sendo todo o amor que é. Se quiser traduzir. Sim, isso, usar a personalidade, ou seja, jogar esse jogo, esse jogo de projeções da terceira dimensão a favor de nós mesmos estar conectado com essa energia amorosa que somos para que essa personalidade apenas seja um canal, ou seja, seja uma forma de expressão dessa essência, desse amor. Então, o que acontece é que cada um de nós está travando uma batalha interna muito grande e é essa batalha interna que nós vemos refletida nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo doente, onde as pessoas, o planeta está morrendo, as pessoas estão brigando umas com as outras, as pessoas não querem mais estar nos seus países, está havendo um movimento muito grande de migração entre os povos, estamos vivendo situações muito difíceis, inclusive hoje nos damos muito mais conta dessas situações porque temos essa forma de comunicação instantânea, então temos muito mais consciência de todas essas questões externas que projetamos nesse mundo que vivemos, só que quando você desperta, quando você acorda para esse ser de luz, você traz esse olhar desses conflitos para dentro dentro de você, porque na verdade são conflitos internos que vivemos com as nossas emoções, com as nossas memórias ancestrais, com todo o caminho que traçamos para chegar até aqui neste nível de consciência que temos hoje, então assim, e aí quando você leva, vira esse olhar, como a tia disse, volta esse olhar através desse trabalho de despertar para dentro de você, porque se você é quem reflete no externo, é só você que vai poder transformar isso e transmutar isso para poder refletir o melhor para você e para os outros também, então o que acontece é você começar a ter um pouco de percepção em relação a como você está atuando nesse mundo, então existem aí alguns itens que a gente separou, né tia, para poder começar a gente identificar pouco a pouco, eu mesma que já estou fazendo um trabalho de despertar há muito tempo, também observo que é muito difícil não atuar desde a personalidade ou com esse julgamento ou reagindo às coisas, lógico que quando você faz um trabalho, despertar ainda mais um trabalho como esse com o mestre Vandela Luz, você está o tempo todo se observando, o tempo todo nas suas imersões, entrando num outro nível de consciência, entrando nessa essência que você é e mesmo fazendo um trabalho assim, você volta às vezes para a personalidade e acaba sendo, se permitindo vibrar nessa frequência mais densa, então é um cuidado com a gente, é um tempo todo estar aí trabalhando incessantemente nesse despertar. Exato, despertar o ser de luz que somos, despertar o amor que somos, integrar-nos com essa consciência, deixar de atuar como um ser dormido que é um ser que atua desde seu ego, sua personalidade ou sua mente, mas não só nas inmersões, todo o tempo, este processo e este despertar de consciência da humanidade, o que implica é permitir-nos ser o ser de luz que somos, permitir-nos ser o amor, permitir-nos que o amor passe a través de nós, permitir-nos que essa frecuencia se manifieste. Então, para isso, como falava Roberta, preparamos uma série de ítems para que podamos tenerlos a la mão e podamos darnos conta se estamos actuando, porque é que empezamos a fazer um trabalho diário, espiritual, e de pronto seguimos igual e podemos não fazer, ou seja, podemos elegir despertar e elegir a ser realmente, ou seja, elegir ser o que realmente somos, soltar esta personalidade, soltar este medo, soltar esta mente e permitir-nos ser todo esse campo ilimitado de consciência lleno de dones, lleno de presentes, lleno de cualidades, con infinito amor, aqui e agora, hoje, desde hoje. Então, se queres, empecemos como citem, Roberta? Sim, vamos começar, são algumas coisas, assim, muito básicas, que são simples, né, mas que a gente não se dá conta muitas vezes, né, por exemplo, quando nós, será que a gente consegue deixar muitas vezes de buscar prazeres e evitar a dor, prazer no sentido, sabe, assim, às vezes o prazer da gula, coisas que não fazem, não são boas para nós, mas que muitas vezes a gente vai atrás, né, e que nos fazem mal, acabam às vezes até nos fazendo mal, né, mas a gente não consegue, muitas vezes, deixar de ir atrás daquela sensação, né, que apenas ela é momentânea e ela não é uma sensação que vai te levar e vai te manter num estado de prazer e de amor, né, ou se a gente consegue evitar a dor, evitar sofrer, nós conseguimos isso. sim, 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 nós conseguimos sair do esse mundo instintivo, reactivo, de que vou como, 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 como uma abeja, vou detrás do placer, e como me ponen a zanahoria, e vou detrás em busca do placer, e evito todo o que creo que me vai a causar dolor, então, não me fale assim, e não quero estar, em vez de poder estar aqui e agora, permitindo que suceda todo o que este por suceder, então, primeiro, logro evitar ir detrás de as coisas que me, a publicidade se encarga disso, a publicidade se encarga de que nós queramos uma quantidade de coisas que nem sequer necessitamos, e que lhe tengamos medo a que nos rechace, medo a a vejez, medo a estar gordo, medo a estar, não ser acertado, e isso é simplesmente reaccionamos todo o tempo e não nos damos cuenta, então, se estamos atentos, podemos permitirnos ser, como seja, que seja. Sim, sim, é isso, às vezes, por exemplo, nós conseguimos, por exemplo, observar que somos aditos, ou seja, temos algum tipo de vício com algum tipo de alimento, sabe, ou com alguma atividade, ou com algum passatempo, às vezes, a gente, só de você se observar que você tem uma adição, às vezes, é uma, é ser, sabe, uma relação pode ser uma coisa viciada, você está, você está viciado em se relacionar com uma pessoa, às vezes, te faz mal, não é uma coisa que te traz prazer, que te, às vezes, são pessoas tóxicas, não precisa ser necessariamente alguém que você se relaciona como num casamento, pode ser um amigo, ou um conhecido, mas você está ali o tempo todo, você permite receber toda essa energia, você permite porque você não consegue fazer essa escolha de não, de não se permitir viver essa situação. Então, quando você se percebe nessas situações, sempre ali, repetindo, como um vício mesmo, você, isso também são alguns sintomas de que você está na sua mente, que você não está na tua essência, você está dormido, você não está completamente ali, dono, não é dono, eu estou, está fugindo aqui a palavra. Integrado? Integrado, na verdade. Integrado com a sua essência, você não está integrado à sua essência e não está conseguindo expandir aquilo que você é, ou seja, quando estamos na nossa essência, quando estamos vibrando em amor, até pela própria energia, a gente acaba não conseguindo mais se aproximar ou permitir que esse tipo de situação que nos causa dor e mal-estar aconteça com a gente, porque o nosso nível de amor próprio é o que muda. claro, quando se fala de adicções é quando você faz algo não porque você quer fazer, mas que você terminas fazendo isso e caes em isso e volve-se e caes, então, esse tipo de adicções quando um pode observar, se dá conta de que está e volta e cae e não quero e volta e não quero ou pode ser adicções a consumo de drogas ou algum alimento ou algo, também há patrones repetitivos, eu recuerdo que a mim me passava, recém comecei com o mestre, que eu havia aprendido uma forma de expressar, que me lhe ensinaram meus pais, eu me expressava com meus filhos com muita agressividade e eu não queria isso, e eu não podia sair de aí, e eu volvia e volvia a reaccionar e eu lhe disse maestro, me dava, me dava, pude darme conta de o que estava acontecendo, porque pude, através de esta vibração que me levava a cada inmersão diária, me ponia como observadora e podia darme conta, mas também me dava conta de que estava volvendo a ser algo que eu não queria, isso é uma adicção, porque estou actuando ou estou fazendo algo mais além de mim, era uma coisa involuntária, então aí, através desta ferramenta, isso é um patrão que me levava a mostrar que eu seguia atuando desde o meu ego, desde as minhas creências, desde a minha mente, desde a minha razão, mas sim há uma salida, não é, não, é dizer, maestro, me dava, me dava, me dava, me dava, através da inmersão, empiezo a ver de onde vem esse patrão, que é o que acontece, e empiezo a disolver isso para poder estar de amor, porque queremos vibrar em amor e muitas vezes não podemos, por quê? Por lo que tem toda esta programação egoíca, estas programações inconscientes, então, outra que nos está falando Roberta, é, estou atuando adicção, atuando, atuando, atuando experiências a pesar de que eu não quero, estou consumindo coisas que eu não quero, estou reaccionando a pesar de la misma manera, aunque yo no quiera? Sim, porque isso, isso mostra como nós começamos a automatizar o nosso comportamento, a robotizar a nossa forma de ser, e sem nos dar conta que muitas vezes isso está nos fazendo mal, né? Então, quando começamos a poder observar que essa, essa forma automática, essa reação automática, ela é, ela não faz bem, ou seja, e que é automática, só de saber que é, você já começa a despertar, mas se você está nesse automático o tempo todo, você nem, às vezes, você nem começou a despertar, porque você está ali e não está se dando conta que as coisas não vão mudar se você não mudar, porque você está ali repetindo e repetindo e tudo continua do mesmo jeito, né? Então, o que acontece... Ah, Roberta, perdão. Há uma coisa que se repite muito e é, ah, é que eu sou assim, é que como eu sou assim, então, eu sou mal-genial, eu sou intolerante, ou é que eu não posso viver sem as harinas, e isso não é verdade. Aí estamos dormidos, estamos desde a nossa mente, não estamos desde a nossa essência. Sim, porque nós estamos o tempo todo, muito atados a todos esses padrões, e tem até uma frase no Brasil que diz assim, eu nasci assim, era uma música, se eu nasci assim, eu vou morrer assim, então, é muito duro isso, para mim, eu escutava isso, eu falava, gente, mas não é possível, a gente tem que ser assim o tempo todo, né? as coisas que não estão bem, a gente, como fazer para mudar o que não é bom, né? No comportamento, eu nunca, eu me recordo isso de criança, eu não suportava brigas, sabe? Uma pessoa brigando com a outra, aquilo me deixava extremamente mal, eu era muito sensível a esse tipo de situação, só que, na verdade, eu era sensível por quê? Porque esses conflitos estavam dentro de mim, não era, eu atraía muito isso, então, era algo que eu precisava transformar dentro de mim, a partir do momento que eu comecei a transformar isso em mim, pronto, a minha vida hoje, eu não atraio mais esse tipo de situação, porque eu mudei, né? Então, a partir, e tem uma coisa que diz assim, a gente está muito atado a esses padrões familiares, buscando sempre um salvador, né? Alguém, Cristo, Jesus que vai me salvar, só que nós não queremos nós mesmos nos colocar aí na cruz como Jesus fez, né? Ou seja, colocar na cruz, a cruz representa na simbologia a matéria, ou seja, nós, através da essência, estarmos aqui conscientes dessa matéria que somos e olharmos para dentro de nós, né? E tudo, tudo aquilo que temos que transformar e fazer esse serviço com a gente mesmo, fazer essa mudança, acordar para essas questões que estamos aí jogando nos outros, pondo a culpa em todo mundo e esperando alguém para resolver isso para a gente e aí, a partir daí, acordar e não, eu vou mudar. Tudo que estou vendo é um reflexo de mim, então, se eu mudo, eu mudo o meu mundo, como eu vou querer mudar esse mundo se eu não mudo em mim? Não adianta ficar esperando o Salvador, o Salvador está dentro de mim, eu sou o único ser que posso me salvar, né? Porque essa centelha divina está aqui dentro do meu coração, essa centelha de amor, e é através dela que eu vou poder fazer essa mudança, essa transmutação e essa transformação. É que ele só identificasse como uma estrela, como um destelho mais da luz ilimitada que pode ser Deus ou o estado de total luz, nós somos luz, então, quando nós nós conseguimos darnos conta que somos luz, que somos tudo, que o temos tudo dentro, então, isso que acontece fora não está nem bem nem mal, simplesmente não preciso que ninguém me saque desses problemas porque eu já estou completa, é que é um estado de consciência, o seja, o despertar de consciência é deixar de jogar esses patrões, como diz a Roberta, que está buscando afuera o Salvador, buscando afuera que cambien as coisas, buscando afuera um mundo maravilhoso quando já dentro existe, despertar isso que somos, despertar, despertar a luz que somos, integrarnos a isso e estar atentos a o que está sucedendo, continua. Sim, é isso, é estarmos atentos, observando que se nós estamos fazendo essa tarefa, se nós estamos transformando esse mundo interno, esses conflitos que temos interno, estamos apaziguando nossas questões, curando nossas feridas, enchendo o nosso coração de amor, nós já estamos fazendo uma grande ação que vai se refletir e vai ser ressonante com esse mundo, com essa nova consciência que queremos implementar. estar despertos, estar presentes a partir deste ser amoroso que somos, com toda essa capacidade de nos observar, de reconhecermos nossas limitações, de reconhecer que estamos julgando, que estamos adictos, ou seja, que precisamos mudar determinadas relações ou formas de nos relacionarmos. Então, assim, quando começamos a ter esse olhar mais aguçado e mais sensível e mais perceptivo para como estamos interagindo com esse mundo, aí sim começamos esse processo de despertar, porque o processo de despertar, na verdade, é isso, é um caminho, é um processo, acordar para uma nova maneira de observar o mundo e, a partir daí, agir neste mundo desta nova maneira. Então, colocar em ação essas observações que fazemos, quando saímos do automático, então, quando eu saio do automático, então, não vou mais repetir uma situação, então, eu vou olhar para ela e falar, bom, estou tendo essa mesma situação, essa mesma oportunidade, o que eu vou fazer agora com essa oportunidade? Olhar diferente, é isso. Claro, é que o despertar de consciência é poder despertar, é estar em esse nível de consciência todo o tempo, 24 horas do dia, quando estou no trabalho, quando estou com meus filhos, quando estou sola, então, observar, e quando haia todas essas emoções, todos esses estados repetitivos, aprendidos, não são, não são o que somos, quando começamos, aí, havia uma coisa que queria falar, Roberta, e era sobre o observador detrás da ventana, esse nível de consciência despierto é capaz, mais ou menos como eu o sinto, pode mirar através de meus olhos, sentir a través de minha pele, observar através de meus sentidos, viver e compreender este mundo e se nos colocamos detrás de la ventana, ser esse observador que observa, darnos cuenta que nos damos cuenta, me permite estar em este estado de nosso cotidiano sem tomá-lo tan a personal, é que me hicieron, é isso, é começar a despertar, é soltar esse me hicieron, deixar esse protagonismo e ser um espectador de este protagonista, um espectador de o que está acontecendo, então, assim, é que chia está triste, então, eu começo a estar dentro de esse estado amoroso, observando-me a mim mesma e posso começar a acogerme, a tratar-me com amor, a tratar com amor tudo o que acontece e com algo muito especial e é, uau, que maravilha, então, em vez de que haja, que horror, está sendo agressivo, uau, a agressividade, uau, ou seja, empieza uno a maravilhar-se com o que sucede. também, quando não estamos despertos, é porque estamos identificados com esse mundo externo, então, quando nós nos identificamos com essa energia, que reage, que julga, que está o tempo todo querendo consumir, consumir, nunca, não existe, então, a gente está ansioso e não consegue sair daí, nós estamos identificados com isso, é um sinal muito grande de que estamos dormindo, ou seja, que nós não estamos despertos a essa fonte de amor e luz, onde nada necessitamos, onde todas as coisas que acontecem à nossa volta, de alguma maneira, nós podemos observar com amor e agir, não reagir, não estar o tempo todo aí, pondo aí uma barreira entre a gente e nós e o outro e as situações, porque, na verdade, toda essa situação que vivemos no dia a dia faz parte de nós, nós estamos criando essas situações, então, quando começamos a despertar, podemos, isso que a tia fala, ser o observador atrás da janela, ou seja, aquele que está ali olhando para nós mesmos como agimos, então, vamos começar a mudar essa vida externa que tanto criticamos, quando nós mudamos a nossa relação com essa vida externa, então, quando estamos aí mudando essa relação com essa vida externa, podemos, sim, a partir desse olhar mais profundo de nós mesmos, da nossa essência para essa personalidade, para toda essa existência que criamos, vamos fazendo essas transformações, mudando a nossa energia interna, para podermos transformar essa energia externa e despertar, despertar o ser de luz que somos, despertar o amor que somos e colocar em acção. Agora, em poucos dias, o 21 de diciembre, vai haver um retiro no Edém com o Maestro Juan de la Luz e aí podemos deixarnos inspirar por um ser desperto em um campo de frequência que é o Edém, que é um nível de frequência elevado, sutil, onde havia uma coisa que recebiu uma inmersão que me gostou muito, há pouco, que diziam, quando estamos em vibrações, ou seja, quando o nosso entorno tem vibrações baixas, essas vibrações fazem correspondência com as vibrações internas baixas que temos nas memórias por sanar, e começamos a reaccionar e nos fazemos correspondentes a isso, mas assim mesmo, quando há vibrações altas, essas vibrações altas também fazem correspondência com as vibrações altas que tem nossa essência e esta essência se expande, então, estar em estes lugares como o Edém, estar em estes lugares com pessoas como o Maestro Juan, o que faz é que sua vibração emite uma vibração que em correspondência começa a nos despertar, esse ser essencial que temos, ou seja, por vibração, então, se podemos estar cerca de ele, se podemos aprovechar este retiro, pois é uma maravilha que aprovechamos desde o 21 ao, ou seja, aprovechando o solstício de invierno em Colômbia, e se queremos passar na vida também se pode passar, então, isso vale a pena, eu sei que os que estão aqui no Zoom presentes, todos têm tenido a oportunidade de compartilhar com esta vibração, há pessoas que estão no Instagram e estão no Facebook em vivo, que ainda não, mas é um nível de frequência que temos uma fortuna de ter tão perto. Se quiser explicar isso em português, Roberto. também estar perto de seres como o Mestre, que tem uma frequência altíssima, estar aqui no Portal Dimensional também, que tem essa frequência muito elevada, nos faz nos correspondermos também com essa energia sutil e aí começamos também a despertar. Um trabalho como esse nos ajuda muito a elevar a nossa frequência, a sair dessa frequência mental e a começarmos a acordar para essa nova realidade, que é a capacidade que temos de cocriar realidades, cocriar experiências e relações de amor e não estarmos aí lutando o tempo todo e reagindo o tempo todo a tudo. Então, um convite que fazemos aqui no El Éden, nós vamos ter um retiro de 20 a 23 de dezembro ou de 20 a 26 de dezembro, quem quiser passar o Natal aqui também é uma experiência muito especial. Então, essa é um convite a todos, vocês podem entrar na página www.ruandellaluz.org e aí vão ter todas as informações e podem entrar em contato com a gente, tem lá o WhatsApp, que é o número do WhatsApp para entrar em contato e agendar essa visita a esse lugar que é realmente um lugar de muita vibração, de muita luz e que nos ajuda muito na companhia do Mestre Juan de la Luz começarmos esse processo de despertar e aplicarmos essas informações em nosso dia a dia, em nossa vida, fazendo realmente uma mudança muito profunda. Assim é, assim é. nos esperamos no próximo Zoom no dia, no dia, no dia, na hora de colômbia, 21 horas, na hora de Brasil. Vamos a seguir tocando esse tema de o que é despertar de consciência, para quê? Por que despertar? Para quê? Quais são os benefícios? Que logramos? Como lograr? Então, muitas graças e graças, Roberta, graças a todos. Muito obrigada a todos também. Nos vemos. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucie, Daniela, Estefanía, doi, Lucie, Lucie.